Yeah Preto Valex Mário Vaz Lessen e Beat Come on Como tu Já não encontro ninguém Tu me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Como faz amor assim Já não encontro ninguém Como faz sentir tão bem Tu és a única Agradeço a Deus por te meter no meu caminho Tu não sabes o quanto me faz bem o teu carinho Eu me amarro nos teus braços, me desdobro no teu pecho Meu peito te pertence pois nunca haverá despejo Somos três, tu e eu e a felicidade Contigo eu ando de mãos dadas na cidade Se eu espalhamos love Sou love Pois o bom de tudo é que tu me ouves Big mama Como tu Channel 1 Sou tu Pra me fazer ficar e dar razão ao coração Foi em ti que eu me inspirei Pra compor essa canção Não é certo o que tu fazes comigo Esse love é demais pra mim Cuida bem do meu coração Nele vive Eu cuido bem do teu Isso nem existe Como tu Já não encontro ninguém Que me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Que me faz amar assim Já não encontro ninguém Que me faz sentir tão bem E Tu és a única Só te quero a ti Só te quero a ti Só te quero a ti E Na família só falam de ti Tu me fazes sentir tão feliz Tens 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 Baby eu comecei a viver Quando entraste na minha vida Eu agradeço a Deus Baby eu comecei a viver Quando entraste na minha vida Quando entraste na minha vida Eu agradeço a Deus Como tu Já não encontro ninguém Que me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Que me faz amar assim Já não encontro ninguém Que me faz amar assim Que me faz sentir tão bem Tu és a única Única Como tu Já não encontro ninguém Que me deixa tão feliz Já não encontro ninguém Que me faz amar assim Já não encontro ninguém Como faz sentir tão bem Tu és a única 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 Meu bem Não É Sou Tu Quero Oh É ele c Co v Legenda por Sônia Ruberti